Mateus 17, versículo 14 ao versículo 21, e assim continuamos a estudar a palavra do Senhor em Mateus, amém? Diz assim, e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é alumático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu-lhe, disse Ó geração incrível e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me-o aqui. E repreendendo Jesus o demónio, cresceu dele, e desde aquela hora o menino serou. Então os discípulos aproximaram-se a Jesus em particular, disseram, porque não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiver desfeto um grão de mostarda, direis a este mundo, passa daqui para acolá, e há de passar e nada vos será impossível. Mas esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Vamos parar aqui, amém? Quando chegaram à multidão, veio um homem, um homem do multidão, dos filhos de Jesus, e clamou, e disse que o filho era lunático, e que muitas vezes caia no fogo, e muitas vezes não caia na água, e que esse homem foi trazido aos discípulos de Jesus e não puderam curá-lo. Jesus disse que eles eram uma geração incrível e perversa, e até quando eles estariam? Amém, traz aqui o homem, traz aqui o rapaz. E Jesus, quando veio o rapaz, Jesus fez o demónio, o demónio se deu, e o menino ficou curado, correto? Só estou a recapitular a ideia. Os discípulos lhe foram peter com Jesus e disseram, porque é que nós não pudemos fazer isso? O que é que nós temos? O que é que nós não temos? E Jesus disse-lhe que era por causa da incredulidade, porque, em verdade, nos diz que se tiveres fé, como é que nós estávamos, ireis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Irmãos, muito importante nós pensarmos nisso, neste texto, em que os discípulos quiseram, desejaram, fazer uma coisa boa. Está certo? E, irmãos, é muito importante que nós possamos entender uma coisa. O que é que os discípulos pretendiam fazer? Expulsar o demónio. É uma coisa boa, certo? Eles não estavam a expulsar o demónio de maneira errada. Era uma coisa boa. Era uma coisa certa. Contudo, eles não puderam expulsar o demónio, e Jesus chamou, disse-lhes que era por causa da incredulidade deles. Eles tinham falta de fé. Porque, se na verdade eles tivessem fé, eles iriam até, como um grão de mostarda, até o monte. Eles diziam, passa daqui para lá, e iria acontecer. Mas eles não tinham fé suficiente para que isso acontecesse. Eles não tinham ainda essa maturidade em fé. E é engraçado que Jesus mandou fazer o quê? Diz-lhes que, como é que saía essa casta de bônus? Pela oração e pelo jejum. Até parece que é um contraponto, não é? Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Eles tinham um é zero incrédulos ainda. Não tinham suficientemente fé. Jesus disse, se vocês tivessem realmente fé, aconteceria. Porque coisas... Outro momento, Jesus disse coisas maiores que estas faréis. Mas Jesus disse que, para aquela situação, era preciso oração e jejum. Irmãos? Se já os discípulos, naquela época, queriam os resultados sem passar pelos meios, quanto mais nós dois somos assim. Nós queremos resultados. Queremos ver o agir de Deus na igreja. Queremos ver a operação de Deus no nosso espírito. Queremos ver coisas a acontecer e não pensar nos meios. E como é que essas coisas acontecem? Como é que essas coisas se passam? Tá? Por exemplo. Quando os nossos filhos são na idade dos nossos, eles não têm a noção que para você gastar dinheiro, você tem que trabalhar e juntar para ter esse dinheiro. Se possível, por exemplo, eles pedem uma coisa nova todos os dias. Uma coisa nova todos os dias. Não vejo que aconteceu. Mais uma coisa nova. Mais uma coisa. Mais uma coisa. Mais uma coisa. Não percebem que para ter essas coisas todas, é preciso ir trabalhar, ganhar aquele dinheiro, esperar de receber. E depois acaba dinheiro para se fazer, seja o que for. Os meios para que os resultados aconteçam. E muitas vezes nós, no meio do povo de Deus, nós acontece muito isso em nós. Nós, às vezes, nós não temos uma preparação para que determinada coisa aconteça. Nós não buscamos a Deus verdadeiramente. Nós não temos um nível de fé suficiente. Talvez porque nós não oramos o suficiente. Talvez a gente nos jogou o suficiente. E depois nós queremos ver a operação de Deus no meio da igreja. Podemos ver a operação de Deus nas nossas vidas. Queremos ter vitória sobre o pecado. Queremos ter vitória sobre o Satanás. Queremos viver uma vida agradável a Deus. Queremos ser um exemplo. Queremos ganhar almas. Queremos pregar a evangelha de pessoas serem salvas. Mas muitas vezes faltam-nos os meios para alcançar esses fins. Nós nos preocupamos muito com os resultados. E é bom preocupar com os resultados e pensar nos resultados. Mas e os meios para os alcançar? Os discípulos tentaram-nos expulsar o demónio. E o demónio até era para ser expulso. Não era? Então está certo. Jesus nos expulsou. O demónio era para ser expulso? Era. Os discípulos expulsaram-se da maneira errada? Não. O que é que aconteceu? Os não estavam preparados para isso. Irmãos, dois mil anos depois nós continuámos a cair no mesmo erro. Porque muitas vezes nós não nos preparávamos para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Com uma ideia, irmãos, de que vai acontecer. Não importa. A gente não tem que se preocupar muito pelo que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não. Nós temos que praticar aquilo que nos foi dado. Vamos ser mais práticos ainda. Nós queremos ver algumas salvas, amém? Naquela igreja. Queremos ver bandeiras cheias. E quantas vezes é que nós saímos por semana a evangelizar? Quantas horas por semana passámos em oração pelo assunto? Quantas horas por dia? Quantos dias por semana jejuámos para que isso aconteça? Se depois expulsar um demónio que era para ser expulso, os discípulos, cinco horários de joar, imagina nós para ganhar almas. Imagina nós para vermos o reino de Deus aumentar. Se depois expulsar um demónio que tinha que ser expulso, você disse assim, o pessoal está a diminuir a possibilidade do demónio. Estou mesmo? Quando você fala de Cristo a alguém, quando você quer ganhar o seu parente, o seu vizinho, você trava uma notárea espiritual muito maior que a expulsão do demónio. Você quer combater a carne da pessoa. Satanás, você está a combater as ordens espirituais da maldade, todo o engano que a sociedade comete, o mundo pecaminoso, tudo, de uma vez só. Mas muitas vezes a gente fala-se sem preparação nenhuma. A gente não orou sobre o assunto, a gente não se abraçou sobre o assunto, a gente não estudou sobre o assunto, a gente não se preparou convenientemente e depois quer que as coisas aconteçam, os meios, faltam-nos os meios. Dá para entender o que eu estou a dizer? Mas dá para entender o que é que Jesus disse a eles? Não é incrível que eles terem entendido? Então, Jesus, deixa-te histórias, o demónio era para ser expulsado e eu já acabaste de fazer agora. Deixa lá a gente fazer isso. Porquê que não foi assim? Porque nós precisamos sentir sobre nós o peso da responsabilidade do Evangelho. Sentir sobre nós o peso da responsabilidade do poder de Deus. É por isso, irmãos, que nós temos substituído na Igreja tanto o buscar a Deus por resultados imediatos e por coisas e campanhas e vai acontecer uma história, vai não sei quem, faz não sei o quê e o outro faz não sei quantos e descobre uma maneira e descobre mais outra maneira e escreve-se mais um livro sobre como ter um ministério não sei o quê e eu passo para não sei quantos. Essas coisas cada vez mais hoje, elas têm mais saída porque a essência do que é preciso fazer, ela é muito mais dolorosa, irmãos. Estar um dia em jejum na presença do Senhor, orar, clamar a Deus, é muito mais difícil, é muito mais complexo, é muito mais complicado do que nós pura e simplesmente falarmos de Jesus para que a coisa aconteça. Uma vez eu estava a falar com uma pessoa e a pessoa estava lutando contra a sua carne numa determinada situação e todos nós temos essas situações, nós precisávamos lutar contra a carne e todos nós temos a nossa carne enquanto estamos vivos, enquanto estamos nesta terra, ela vai nos apresentar prazeres e desejos e conflitos com o nosso espírito. Eu estava a falar com essa pessoa, essa pessoa estava a me dizer a sua dificuldade, a sua luta e o que não podia fazer e o que é que devia de fazer e eu estava a ouvir essa pessoa e disse, olha, eu vou orar, eu vou orar, no caso de eu orar por ti para que Deus dê vitória, para que Deus ajude, mas tu vais ter que travar uma luta contra esse problema, tu vais ter que orar sobre esse assunto, tu vais ter que te debruçar sobre esse assunto, tu vais ter que prestar atenção e lutar contra a carne sobre esse assunto. Eu não vou impor as mãos sobre ti e expulsar demónio nenhum, porque o problema não é demónio, o problema é carne mesmo, vai ficar aí. E a pessoa respondeu-me assim muito sinceramente, eu sei que não resulta que já fizeram antes e não deu nada. Veja, o que é muito mais fácil, a gente chegar à beira de alguém e dizer uma meia dúzia de palavras e pensa que vai resolver o problema do que a gente se debruçar sobre o assunto e batalhar e lutar com todas as nossas forças para que possamos nos livrar da carne e do pecado. Foi isso que Jesus disse a ele. Esta casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O quanto, irmãos, nós precisávamos cada vez mais de orar e de joar. E é incrível, não é? Jesus mandou eles joar e tem um outro episódio que Jesus disse que eles não se joavam porque não se joavam enquanto o noivo estivesse com eles. mas mesmo assim ainda tinha situações e tinha momentos. Quanto mais nós agora precisávamos a cada dia de orar e de joar para sermos restritos do poder de Deus e podermos vencer na nossa vida particular, na nossa caminhada com Cristo e podermos fazer a obra do Senhor. Nós precisávamos fazer isso. Irmãos, há uma ideia, deixa eu só desdobrar aqui em duas ideias, tá? Há uma ideia que é assim, eu vou joar e orar e eu vou pagar o preço para ter vitória espiritual. Vamos falar assim de espiritual. A gente é até meio impressionado. E eu não acho, irmãos, que é pagar o preço. Eu não acho que é pagar o preço. Não é o sentido que Jesus colocou a cabeça. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu sou assim, mas eu pago o preço em oração. Eu acho que anula a graça completamente, irmãos. Pagou o preço em oração. Não é pagar o preço em oração, irmãos. É uma necessidade que nós temos, é um privilégio que Deus nos dá. É um prazer que nós temos estar com Cristo. Orar e joar deve ser uma alegria para a alma e não um peso de pagar um preço. Isso parece as roubarias, os caminhados, as católicas, não? Os santos. Não é pagar um preço. Não pode ser pagar um preço. Se você está a fazer por peso, você está a fazer já errado. Já começa a ser errado. Se é um peso, é uma carga, se é uma coisa... Se orar é uma carga, irmãos... Você já pensou? Você vai falar com alguém e a pessoa fica lá e diz assim, olha, eu estou aqui a falar contigo, mas para mim é um esforço muito grande. Você já pensou nisso? É muito difícil falar contigo. E assim que a gente quando diz que eu vou pagar um preço em oração, é isso que a pessoa está a dizer. Oh Deus, eu vou orar, mas é muito difícil. Eu vou falar contigo, Deus. Vou ficar aqui uma hora, mas é, irmãos, que não, que é difícil, é. Não é, ou é? Mas Deus vai ficar muito contigo, não é? Nós usamos termos e, irmãos, a gente não pensa que não pensa bem. Eu vou pagar o preço em oração. Vou pagar o preço. Eu vou dizer assim, às vezes, né? Imagina, né? Você chegava ali e diz, mas eu preciso falar consigo, eu marco uma hora consigo, você vem e é preciso... Eu fico assim, olha, eu estou aqui, mas para mim é... Muito difícil, não é? É muito chato. Não, gostou-se aí, porque está a ser abrido algum bocado, que é muito chato. É muito chato, mas eu vou ficar aqui e ouvindo que eu sou obrigado. É o que a gente diz com Deus quando a gente diz, eu vou pagar o preço em oração. Não, irmãos, nada no Evangelho, nem levar a cruz, tem uma cruz para levar, tem a sua natureza para negar, tem dificuldade de luta, mas nada pode ser feito com amargura. Nada. Você deve fazer com prazer, alegria de servir o Senhor, alegria de estar com Deus. Eu não estou a dizer que é sempre fácil, mas a alegria da salvação está estampada e tudo o que nós fazemos e orar é uma delas. Aliás, se eu sempre disseram assim, pastor, hoje teve um dia extraordinário, eu vou deduzir que você orou muito. Porque o prazer do crente é orar ou não. Então eu disse assim, hoje teve um dia tão bom. Estou tendo uma semana muito boa. Eu vou deduzir que você orou, que você deu a palavra a Deus. Eu estou a ler as suas palavras, eu estou a forçar, eu estou a forçar. Mas agora as suas palavras é muito interessante. Irmão, é crente mesmo, está alegre, eu tenho todos os dois. Então isto é uma experiência fantástica, aconteceu uma coisa boa. E eu vou esperar com a ser um texto que a sua vida foi iluminada pelo poder da palavra de Deus. Porque é isso que é o que é o prazer do crente. Amém, irmãos? A alegria e a satisfação do Senhor e do Senhor não nos podem tornar em peso. Aqui, embora eles precisavam orar e soar para serem vestidos do poder, para que o milagre pudesse acontecer, nunca podemos olhar para essas coisas como um peso, como uma dificuldade, como uma... Ok, agora tenho que fazer isto, não é? Agora vou ter que orar. Agora vou ter que jejuar, não é? A igreja marcou o jejuo, o dia antes do que o deceio. E se amanhã alguém pergunta se eu jejuei, é melhor eu ir. Não, mas que não seja por peso. Nada na obra do jejuar, não só o jejuar e o orar, mas tudo seja feito por peso. Eu não estou a dizer que é fácil. Mas não pode ser por peso. Às vezes temos que conhecer o nosso eu, ter que conhecer a nossa dificuldade. Irmão, mas são pesos. Começa a ser uma carga. Irmão, mas você está a perder o peso. Está a desperdição ao seu tempo. Não é assim. Irmãos, o céu, as coisas celestiais, é alegria, prazer para o crente. Não pode ser por peso. Você está a dizer, mas o pastor não existe que é para vir para o culto, mesmo quando a gente não lhe apetece ir. É claro, vai ter a sua carne para lutar. Mas não me diga que eu não vou apresentar a casa do Senhor, porque se não for, está qualquer coisa errada. Quando não é, temos que olhar bem a nossa vida e corrigir o que tem que ser corrigido. Porque está qualquer coisa errada connosco. Amém, irmãos? A alegria, não esqueçam que o fruto do Espírito, a alegria é a segunda característica. E ela é muito marcante na nossa vida, irmãos. A alegria é que nós temos de servir a Deus, o prazer é que nós temos em servir o Senhor. Versículo 22 e 23 agora. Ora, acham-se, eles, na Galileia, disse-lhes Jesus, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ao terceiro dia Jesus se citará, e eles se enfrerceram muito. Ainda bem que Pedro aqui ficou calado, não é? Nesta Pedro calou a boca, não disse nada, saiu melhor. Nós tínhamos analisado há poucos dias, porque ele tinha falado qualquer coisa. Mas Jesus chegou à Galileia e disse a quem? Aos seus discípulos. Olha, o Filho do Homem vai ser entregue. Vai ser assim. Eles vão matá-lo. E ao terceiro dia ressuscitará. E eles enfrerceram-se muito. Jesus anunciou e falou daquilo que havia de acontecer. Por isso, irmãos, que quando os discípulos não entenderam o que estava a acontecer, foi de tal forma grave. Porque Jesus tinha dito várias vezes. A mesma coisa, irmãos. A mesma coisa, irmãos, hoje, nós sabemos que Jesus vai voltar, não é? Nós sabemos que vai ter lutas e dificuldades pela frente. Nós sabemos que temos o reino dos céus para lutar por ele. Irmãos, e eu não sei o que você pensa, mas eu me preocupo muito com essas coisas. Eu me preocupo muito com a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, nós fomos alertados para várias situações. E quando Jesus voltar, o que é que nós vamos estar a fazer? O que é que a Igreja de Cristo vai estar a fazer? O que é que nós, como Igreja, vamos estar a fazer? Que responsabilidade nós temos? Onde é que nós vamos estar? A dizer o quê? A fazer o quê? Que o Senhor nos ajude, irmãos. E diz a palavra do Senhor que eles se entristeceram muito. Eles ficaram tristes com aquilo que eles ouviram, que Jesus iria ser morto e Ele iria ressuscitar o terceiro dia. Para nós, irmãos, hoje, deve-nos causar este pesar, porque foi em nosso lugar o justo, pagou o preço pelo injusto, o fruto lá deve-nos trazer alegria, porque a nossa alma está salva, por causa do sacrifício perfeito e absoluto de Cristo. Mas, de qualquer maneira, os discípulos, neste momento, se entristeceram e perceberam o que iria acontecer. Amém? Vamos agora para um assunto mais sério. Mais sério, não. Não mais sério. Mais profundo. Mais profundo. É. Um texto que era bom nós têvamos analisado antes do dia 18 de Abril. Mas a gente vai analisar hoje, não é? Antes do dia 18 de Abril. Mas a gente vai analisar hoje. O Dr. Dia, um colega nosso, perguntou a caltura do relógio do relógio. Do relógio. A caltura do relógio estava... Nós estávamos a tomar café na cafetaria e o moço sentou-se a não saber e veio fazer uma pergunta porque ele sabe que o Daniel é posto a ver. Eu sou o crente. A que horas? Eu sou o crente. A quanto tempo é que estava o relógio de Deus para a vida dele? Eu estou a ver o nome. E é. Até o que? E se estava no 59 para o 60, ou se estava muito alto quanto a ele? Eu tentei explicar o melhor que eu podia e ele cortou-me e disse O que tu estás-me a dizer é que já é 59 e uns segundos E eu disse, já passa a dizer E ele até se foi-se embora Acho que alguém que falou alguma coisa durante o fim de semana que não o deixou dormir E veio confirmar com a gente se tinha ouvido certo O assunto que vamos falar agora é um assunto complexo E como estava a dizer deve ser antes do dia 18 de abril O que é que aconteceu no dia 18 de abril deste ano? Quem sabe? Era o último dia para quê? Para pagar os texas Costuma ser a 15 e este ano foi prolongado até o dia 18, sabia? O último dia de pagar os texas este ano foi o dia 18 de abril Não sabem isto? Sim, sim Não foi? Dia 18 de abril deste ano Costuma ser a 15 e foi prolongado porque havia um feriado, não sei o quê Por causa da Páscoa Não, por causa do aniversário da Sónia, na verdade Porque foi na situação que ele sabe Então diz assim a palavra do Senhor 24 a 27 E chegando eles a Canfarno Aproximavam-se de Pedro que cobravam as dracmas E disseram O vosso mestre não paga as dracmas? Disse-lhe ele Sim E entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra? Dos seus filhos ou dos alheiros? Disse-lhe que? Dos alheiros? Disse-lhe Jesus Então todos os filhos Mas para que não nos escandalizemos Vai ao mar, lança o anzol Tira o primeiro peixe que subir E abrindo-lhe a boca encontrarás um extraterno Toma-o e dá-o por mim e por ti Amém? Amém Complexo aqui, não é? Diz isso, não é? Tem um outro momento em que os homens vieram perguntar a Jesus Se era certo pagar os impostos É isto, pagar os impostos, é certo? Sim O grande problema que se coloca aqui com os impostos Na época de Jesus Era a quem era pago os impostos Era a quem era pago os impostos É quem eram pagos os tributos É quem eram pagos os dinheiros E no caso, quando perguntaram a Jesus Sobre se era isso pagar os tributos a César ou não Os impostos a César ou não E Jesus disse Vê lá quem é que é a imagem aí Diz-se aí a Deus o que é de Deus E aí a César o que é de César O grande problema que se impunha Era a questão, por exemplo Por isso é que os publicanos eram tão mal vistos Então, todo publicano era chamado ladrão Mas na verdade, publicano era uma profissão, não é? Só que eram considerados os traidores da nação Mateus Era publicano, não sei o que era publicano, não é? São dois casos publicanos convertidos, não é? E eles deixaram a profissão deles Duas razões Primeiro, porque o publicano era aquele que cobrava os impostos Era um judeu que cobrava os impostos aos judeus para Roma Que eram os opressores Era aqueles que estavam a dominar a terra E ainda cobravam os impostos dos judeus E então, era um problema, não é? E eles cobravam os impostos Outro problema é que o publicano roubava, não é? Ou tinha pelo menos a fama de ser sempre ladrão Era um pouco ladrão Mas o maior problema era sempre o ser traidor, não é? Até porque Zaqueu disse Se eu falo de alguém, eu vou constituir e tal Quadriplicado, etc, não é? A questão era o pagamento dos impostos na época Os judeus eram um problema sério Porque eles estavam a pagar impostos em Deus O Deus livres, deviam ser livres Estavam a pagar impostos a Roma Que eram os opressores Eles eram os gentios pagados Os judeus pagavam, se tomaram conta da terra E ainda cobravam da terra Ainda cobravam os judeus Muito diferente de hoje, não é irmãos? Não tem nada a ver com o tio Sam Não tem nada a ver com o tio Sam A gente não gosta de pagar o Engelsam Porque a gente acha que não sei o que E acha que devia ter visto Não tem nada a ver com a época Não tem nada a ver com o sumo E Jesus faz uma coisa impressionante Jesus manda Pedro ir pescar Pedro foi pescar O que é que mandou Pedro fazer? O que é pescar? Qual era a profissão de Pedro antes? Pescador Você vai lá trabalhar E vai tirar lá o peixe A gente tirou o peixe lá no sábado E esqueceu de ver, não foi por isso Esqueceu de ver se tinha dinheiro na boca do peixe O Pedro pescou Porque esse que Jesus foi O Pedro também que pescou, não é? O Pedro foi lá pescou o peixe Tinha lá o estatero Tirou E com aquele estatero Foi lá pagar os impostos, não foi? Não é isso que diz o texto? A pagar a quem? Ao governo, ao professor Irmãos Não é incrível Não é incrível A lição enorme que está aqui E nós hoje, às vezes, como crentes Ainda queremos fugir Ao pagamento de impostos E à lei E arranjarmos todo tipo de argumentos E todo tipo de história E todo tipo de coisas Para não pagar E desculpas para não pagar Irmãos Eu quero que vocês entendam uma coisa Jesus não ficou a discutir Se devia ou não devia pagar E ele cumpriu Com a obrigação E isso era o Pedro Cumpriu com a obrigação Perante o Estado Porque não há nenhuma autoridade Que seja colocada Diz a Bíblia Que não seja por Deus Paulo vai esclarecer isso É Deus que foi nos governos e tira É Deus que coloca a ordem nos países Conforme a vontade de Deus soberana E se há gente que ainda tem dificuldade Em entender O governo da América Se foi posto por Deus ou não O faraó foi colocado por Deus no Egito Para oprimir o povo de Israel Dá para entender isto? Se nós olharmos para todo o exemplo do Bíblico Irmãos Não há nenhuma razão A gente pode discordar do presidente É a língua de discordar do presidente Está na América Você pode discordar para se quiser Vai ter que aguentar agora 3 anos e meio Não é? Mais Só fez 100 dias ainda 3 anos e 4 3 meses Vai ter que aguentar Além disso Ele representa a maioria americana A maioria representativa Não é? Por isso que nos representa a maioria Representativa Não é? Não é isso que ele representa? Foi eleito, não foi? Está lá, não está? O que a gente tem que fazer? Respeitar a autoridade imposta A pessoa pode discordar A pessoa pode ser que não concorda Eu não aceito irmãos Não aceito Aceito de repente fazer uma Uma graça, uma brincadeira Agora Fazer troça do presidente Irmãos é pecado Como dizia o pastor O pastor João Freire de Costa Outro dia não começou disso Agora já podemos falar do Obama Porque ele já não é presidente Enquanto for presidente Não pode Diz a Bíblia Não, isso é a brincadeira dele Na verdade irmãos Vocês devem respeitar E respeitar a autoridade E os impostos que nos são colocados O crente deve pagar impostos com alegria Porque nós não estávamos nem no sistema Que Jesus estava aqui E Jesus nos deu esse exemplo Não roubo o estado irmãos Que é pecado Ou você ganha X lá Fez um trabalho Fez não sei o que Põe lá na declaração de impostos irmãos Porque não é roubar É pecado Ah fez mais não sei o que Não põe lá Porque irmão Tem tantas maneiras Há tantas maneiras de reduzir os impostos Legalmente Ou não há Vocês não sabem isso? Quantos dependentes tem? Põe lá Quantos dependentes tem? Você tem um X por cada dependente Agora não tem tantos dependentes Não põe nem irmão Cuidado com essas coisas Além de você poder se meter num problema sério Diante de Deus o Senhor é conhecido a todas as coisas A legalidade de tudo o que o crente faz Não aceita essa coisa É um preço é cash Outro preço é com o recibo Pague um cartão irmãos então Não aceita essas coisas Porque estamos a fugir daquilo que foi instituído pelo governo Que nos representa e que foi colocado por Deus e tem uma ordem Você pode tentar arranjar de alguma maneira Você pode resolver para aqui e para acolá Você pode fazer o que você quiser Desde que você esteja dentro Desde que você esteja dentro dos parâmetros da lei Respeitar a autoridade instituída que Deus colocou no país Ainda mais irmãos Todos nós quase todos estamos aqui Nós não somos nascidos aqui Não fomos nascidos aqui A maioria não fomos Aqui só as crianças É só as crianças que foram nascidas aqui Nenhum de nós foi nascido nem sequer neste país Se nós temos organizações com o nosso país de origem Imagina com este que nos acolheu Que acolheu as nossas famílias Quando nós trabalhámos ganhámos o nosso pão E o que nos é imposto pagar os impostos Você já pensou quando você sai aqui do pátio da igreja E você pisa ali no sidewalk Quem paga aquele sidewalk? Quando os seus filhos vão para a escola Quem paga a escola? Quando você dirige na estrada Quem paga a estrada? Quando você paga no semáforo O semáforo ficou vermelho Quem pagou o semáforo? Quem está a pagar o semáforo? A única problema é o imposto Mas está ali e foi colocado Os nossos impostos A nossa vivência nesta sociedade Não gosta de viver nesta sociedade Não quer pagar impostos Vai limitar no meio do monte Vai ficar lá no meio do monte Ficar lá numa caverna Aí não paga impostos Aí não tem, não contribui Mas também não usufrui Não usufrui de coisa alguma Mas você sabe uma coisa irmãos Quando eu fui tentar regularizar a minha situação E da minha família com relação à igreja Uma das propostas que eu tive Do meu contabilista foi a seguinte A minha posição permite-me Renunciar Renunciar E não pagar impostos Não pagar impostos Para o resto da minha vida Como pastor Como ministro do Evangelho Eu posso nunca mais pagar impostos Sua o bem E o contabilista O contabilista tem-me a ver E disse Peraí, não precisas pagar impostos Posso ficar isento Ficas isento o resto da tua vida E ele disse-me assim Tens a certeza que é isto que queres fazer Para o resto da vida A tua vida eu te tenho Então a gente vai ver O que é que é preciso Para ficar isento Aí ele foi para lá abaixo E depois tinha assim Mas também nunca mais vai receber O benefício do governo Se tiver um problema qualquer Não vai receber ajuda Não vai receber subsídio Se houver uma calamidade Não vai receber ajuda Por essa calamidade O contabilista chegou lá abaixo E disse assim Ei, se fosse a ti não fazia E eu disse É realmente eu não vou fazer Você entende Se houvesse uma catástrofe aqui E nós tivéssemos alguma Tipo de ajuda do governo E eu tivesse renunciado A pagar impostos E vocês iam receber e eu não Você não vai ser justo Peraí porque você paga imposto E pagaria impostos e eu não Não lhe parece Então o governo ainda dá a oportunidade De eu rejeitar essa proposta Fiz-me entender? E eu rejeitei Os irmãos estão de acordo comigo? Não pagam impostos Como é que vai receber ajuda? Não colabora Como é que vai receber benefícios? E o governo é muito claro Naquela declaração Eu passo em dar aquilo E eu tive que renunciar A todo tipo de ajuda E nunca mais pagava impostos O resto da minha vida Percebe como é que funciona irmãos? Às vezes nós falamos Mas nós falamos sem pensar Você paga Paga Proprio taxas Eu também não gosto Mas você gosta Que o carro da polícia passe na frente da casa, não é? Nem que seja perado em Quindones Mas você gosta de ver o carro da polícia passar, não é? Se você morar a ver em Quindones Você é favorecido, não é? Que a polícia passa muitas mais vezes, não é? Para frente e para trás Mas você gosta de ter que colocar o carro da polícia? Pode, não gosta Você gosta que limpa a estrada? Mas não gosta de pagar taxas da propriedade? E tu falei, eu pago irmãos E não é pouco E não é pouco Mas gosta que vem ao carro do lixo e leve o lixo? Alguém tem que pagar para aquilo Ou você acha que aquela gente que vem carregar o lixo não come? Quando neve Vem com o IPW Passa 10 vezes na frente da porta Deita um monte de neve para a sua porta E você fica zangado com o IPW, não fica? Eu sou os meus impostos e não venho fazer isto aqui à minha porta É, mas agora você tirou o carro da estrada Você gosta que o seu carro não deslize pela rua fora? Não gosta? Tem os impostos e os contras comem todas as coisas E qual é a diferença? Vocês pensam Pensam política Pensam falar de igreja Não falam da bíblia Não, a palavra do Senhor nos manda Nós temos uma responsabilidade maior que o mundo O mundo só vê isto assim Eu pago e eu usufruo Ah, mas há muita Mas há muita Como é? Há muita Fraude Corrupção Mas há muita corrupção Ah, mas você consegue fazer um governo melhor Sem nenhuma corrupção Sem usufruir do que está Vá lá e faça Não, não podemos irmãos Mas nós como cristãos Além disto tudo que eu falei Você tem uma responsabilidade maior Primeiro Você deve pagar impostos que a Bíblia manda Pronto, assente Não com os impostos A Bíblia manda pagar os impostos Primeiro ponto Segundo A Bíblia diz que o governo que foi colocado E todas as autoridades postas Foram postas por Deus Então quando você está a respeitar essas autoridades Fazendo o que é correto Você está a respeitar a Deus Não falta respeito ao polícia Não falta respeito ao presidente Ou ao meia da cidade Outro dia estávamos no parque Passou o meia da cidade Parou, cumprimentou-nos Cumprimento o meia da cidade Com respeito Porque é uma autoridade Porque é uma autoridade que Deus colocou E que nós que gostamos Não gostamos das decisões Preste o seu respeito Por aquilo que é imposto Nós vivemos numa anarquia, irmãos Nós vivemos numa anarquia Sei, irmãos Que o cenário político mundial Especialmente aqui nos Estados Unidos Leva essa anarquia Porque são tantas as neiras que são ditas Por quem está em iminência É tanto o desrespeito Que as pessoas que estão em iminência têm Mas nós somos cristãos Agimos diferente É difícil realmente a gente não fazer piada com o muro, não é? Mal se fala no muro Todo mundo lembra do muro, não é? E eu disse no muro Mas, irmãos Não significa que a gente não sorri do muro Você não pode imitar Alguns irmãos já perceberam, não é? Mas, irmão Entenda, por favor Que é a autoridade É o respeito Isso não significa que nós não temos que pagar impostos Temos que nos sobreter àquilo que foi colocado E nós não temos que parar de reclamar contra o governo Parar de reclamar contra as estruturas públicas que funcionam Porque nós somos cristãos Devemos agir com autoridade, com respeito E participar, ajudar, colaborar Com as coisas que estão Com aquilo que é público Vai ao parque Tenham o maior respeito por tudo que você vê no parque Não só pelos patinhos e pelos animaizinhos Não joga lixo no chão Só se você puder passar ele a limpar Faz você muito bem Mantenham o seu cérebro limpo À porta de casa Tudo direito Tudo com brilho Mostrando que é um cristão Depois tudo isso é demasiado prático Como é que você pensa Espera que vejam que é você um cristão? Irmãos Irmãos Funciona muito mais de mostrar a Cristo Com as nossas atitudes no sítio onde nós vivemos Com o nosso respeito pelas autoridades instituídas Do que andar com uma t-shirt a dizer que Jesus te ama Sabia? Porque a prática desse amor é o respeito que nós temos É a forma como nós agimos Outro dia chegou a falar lá em casa Candidato lá Uma das listas lá Eu tinha tanto o que fazer O geralmente eu não tenho o que fazer Mas naquele dia tinha Eu tinha tanto o que eu tenho o que fazer Mas o Fernando chegou lá Ela tocou a campainha Dois minutos de conversa Dois minutos só Mas ouvi lá um jovem de vinte e poucos anos Candidatar-se a uns cargos na cidade Vinte e dois anos ou vinte e três anos Irmãos Chegou alguém que quer representar-me Lá no município Você não acha que eu tenho que o ouvir? Não acha que eu tenho que tirar tempo para ouvir a pessoa? Ele pode ir a ser o Alguém de peso dentro da cidade Se não for nessa geração Se não for agora Pode ser daqui a quatro anos Daqui a oito anos Não sabemos Primeiro é esse o meu respeito Os irmãos estão percebendo Eu estou a querer chegar Essas Essas Estão muito sérios Estão Essa forma irmãos De nós agirmos Sabe o que é um crente ser levado a tribunal Para não pagar impostos? Que bonito Está pensando nisso? Você recebe uma solicitação em casa Que você não paga impostos Ou seja o que é outro juiz E diz É porque o governo é um ladrão E essa a justificação que você vai dar? Sim Irmãos Em todas as coisas Em todas as formas Agir com perfeição Com excelência O crente se conduz com excelência O polícia manda parar Ainda que a gente esteja errado A das coisas A cabeça respeito com a autoridade Os irmãos Porque erros todo mundo comete Entenda por favor Erros todo mundo comete Uma vez eu saí daqui da igreja Ia passar ali na Clube 7 Ia pela Clube 7 Ia pela Clube 7 Abaixo e tem aquele semáforo largo Ali do CBS Não é? O CBS E a polícia estava no vermelho Do lado esquerdo Por conta das experiências Só para você entender Como é que as vezes funciona A polícia estava parada do lado esquerdo Eu ia daqui por um cartaz E ainda temos um pacífico Ia daqui por um cartaz No restaurante português Por um evento que íamos ter aqui Não lembro qual era E como o semáforo é largo E o polícia está parado no vermelho E eu vi a polícia E eu vou a passar E o Flávio bem debaixo Da Clube 7 Corta a estrada Eu tenho que trabalhar no meio do cruzamento Para outro passar na frente da polícia O Flávio passou O sinal ficou vermelho E eu passei, não é? E a polícia arranca atrás E a polícia arranca atrás do outro E eu parei Eu pensei que não era para mim Parei no restaurante português E a polícia chega atrás E como era de noite Chava reforço Aparecia um criminoso E vêm dois carros da polícia Saem aos poucos de polícia para fora E digo Mas que... What in the world? E eu só estava parado Dentro do restaurante Do parque Do restaurante português Onde eu tenho intenção De anunciar o evangelho E o pastor Para com meus carros da polícia Atrás como um criminoso E o polícia vem para ali fora E o pastor O padre dos protestantes E é como eles dizem O padre dos protestantes Chega ali com aquele aparato E o polícia chega para ali fora E eu disse Boa noite O que aconteceu? E ele disse Tu passaste um vermelho E eu disse não E disse o velho Eu pedi o licenço Eu posso te explicar? E eu disse Tu estavas parado assim 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 Que eu vi-te Olha eu sou pastor Sou da igreja Eu estou vindo aqui Por um cartaz Primeiro Eu não ia respeitar a autoridade Em primeiro lugar Segundo Eu não ia passar um vermelho Em primeiro lugar Segundo Eu nunca te lhes respeitava Porque tu estavas ali E eu não tentei passar um vermelho Tu deves ter visto que o fulano Curtou uma estrada E eu tive que parar no meio do cruzamento Ficou vermelho Eu passei Ou para ver se eu fui embora Foi falar com o colega Este devia estar distraído Depois eu pensei Eu devia estar distraído Não deve ter visto Irmão foi da forma Como eu falei Ele disse Eu sei irmão Ele foi para trás Deve ter falado com o colega Voltou Chegou à minha vez E disse-me assim Então vingas com excesso de velocidade Eu vim Over the speed limit Eu disse Porque se não viesse com excesso de velocidade Conseguias parar antes do amarelo Eu disse Eu pus-me a pensar na lógica dele E disse It's possible It's possible Não consigo controlar Não sei Não sei Não muito Mas é possível O limite é para a 25 Se calhar ia a 26 Ah não Ah não E ele ficou Irmãos Eu quero lhes explicar isto Eu estou a contar este testemunho Para você entender Não foi há muitos anos Ele pegou para ser um daqueles warnings Foi para não dizer que também São os colegas todos Num aparato tão grande Também tem que mudar qualquer coisa Um daqueles warnings Que não vai nada Que durante não sei quanto tempo Naquela cidade Por lá O homem mandou-me embora E ficou tudo bem Irmãos Começou a conversa Porque eu pedi licença Para me explicar Sabia? Eu pedi licença Para me explicar Irmãos É a maneira Que nós falamos Respeito pela autoridade Vocês dizem assim Ah pastor Mas se deu com esse Que pudesse com o outro Eu não estou a dizer que não Irmãos Eu não estou a dizer que funciona Mas o que eu estou a chamar a atenção Desta história toda É o respeito pela autoridade Para o polícia Estava todo enganado Dos pés à cabeça Ainda bem Que o excesso de velocidade Really? Na Cuxa Avenue Na Cuxa Avenue Na Cuxa Avenue Na Cuxa Avenue De verdade É claro Não tem hipótese Mas tudo bem Irmãos É uma questão de respeito Irmãos Já não aconteceu mais que uma vez Situações de respeito Para a autoridade Que foi colocada Por Deus E se desse um ticadinho Tinha que pagar O que é que eu vou fazer? Porque tem situações Irmãos É essa situação que nós temos Que pôr em mente Você foi no mall Aconteceu uma situação qualquer Você é um carro da polícia Ou você é uma emergência Para Logo Para Deixa passar Não fica a discutir Às vezes você faz assim É verdade Você parou Cumpriu o seu papel Mas vem um espertalhão Passou na sua frente Foi ou foi? O que é que era? Você vai E é uma ambulância O que é que você faz? E costa à esquerda O que estava atrás assim Passou na sua frente E o que é que você faz? Fica calado irmão Você não cumpriu a sua parte Deixa o outro Não é da sua conta mais Cumpriu com a sua obrigação Não é da sua conta Uma vez eu assisti Um episódio muito interessante Em Newark Tinha assim um estarado português Ou um estarado português E dois carros da polícia ligados A sirene Eu encostei E ele passou Deu a volta Parou e foi para o café E eu disse O que é que manda a escritura? E lá discutei com ele Não Eu cumpri Ele ligou a sirene Para parar Eu parei E ele só ia para o café E eu e muitos parámos E ele estava com pressa a chegar lá Meu, 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 meu No meio do Newark Foi o meu rigoroso E todo mundo encostou E andou a volta E encontrou lá uma amiga Os dois calmamente E levaram o café Deixa entrar Ou alguém que não queria pagar A conta e o retorno O café chamou Não, mas não foi Eu pensei nisso Mas não foi não Eles foram calmamente sentar-se No café E eu assisti com os meus olhos Os irmãos Eu fiquei like Não Ai, não vamos Respeitar a autoridade E nem que esteja errada Porque nós achamos Que vamos respeitar quem está certo A Bíblia não manda respeitar quem está certo Manda respeitar Manda obedecer Ah, mas os meus impostos São aplicados mal Não é da sua conta Se não fosse para político Vocês não concordam Mas tudo para político Pegam uma dessas crianças Pagam as pessoas E eles para ir para a polícia Para ser melhor político Não concordam com o político Mas o melhor aí Não mais foram aos filhos Eu não quero criança Não é da sua conta Mas é esse é um ensino irmão Que nós temos Dispunham a polícia Que quando eles te param Te tem que arrancar Porque eles te pararam Têm que fazer algo contigo Porque se te parar E uma vez que me pararam Na Rio de Janeiro O primeiro que me disse a polícia Como esta tua licença está limpa Eu le digo Sim e por que me paraste Tu estava em velocidade Eu não mudei muito Porque eu Não mudei Me diz Para os meus impostos Que eles treinavam Eu não me desculpem Então, eu lhe perguntei com muita calma por que me paraste e ele disse por que para mim. E nós temos que ir em todas as coisas, irmãos, em todas as coisas. Você vai à cidade, trate bem a pessoa da cidade, você vai, faz, irmãos, quando a gente está aqui no parque, lá até a igreja, e estão vindo três carros da polícia a conversar, a mim não me incomoda porque os meus impostos não veio para Clifton. Mas, irmãos, enderba, não enderba. Irmão, passa ao lado, não é da sua forma. Não interfere com isso. O que a Bíblia manda a você pagar os impostos, não reclamar como é que os impostos são gastos. Manda à Palavra do Senhor você fazer aquilo que está correto. Faça a sua obrigação. Deixe as outras coisas. Que nós possamos, irmãos, atender esta palavra e pagar os nossos impostos de direito e fazer aquilo que nos é ordenado. E respeitar as autoridades institucionadas. Que o Senhor nos ajude a nós percebermos estas coisas e a vivermos desta maneira. Amém? Então nós vamos continuar, irmãos, a estudar o capítulo 18 para a semana. E vamos assim concluir agora. Amém? Nós somos práticos que a Palavra do Senhor também nos dá. E que nós devemos praticar na nossa vida com o exemplo de todo o testemunho, para que Deus seja glorificado e o nosso exemplo sirva para os outros. E nós possamos contribuir colaborando, não para uma sociedade perfeita, porque não vai ter, irmãos. Não vai ser pior, nem para uma sociedade justa, porque não vai ser. Mas cumprindo e mostrando a glória de Deus, revelando Cristo Jesus no nosso viver e no nosso agir. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tu misericórdia, o teu favor, a tua graça e bondade. Repedimos ao Pai que tu possas pôr a tua mão sobre nós e nos direcionar em todas as coisas. Ao Senhor guia-nos, transforma-nos e modifica-nos e opere em nós. Que nós possamos, Senhor, a ter esta palavra, possamos respeitar as autoridades para dar os impostos. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente orar e rejuar mais e buscar a tua face para que possamos te obedecer. Que a tua misericórdia e a tua graça estejam sobre nós. Direciona-nos, ao Pai, em todas as coisas que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós deixamos a nossa oferta. Deixe-me só anunciar.